E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Vou fazer uma viagem hoje pra esse casamento de uma pessoa muito importante pra mim, do meu professor e tal. Além de professor, um grande amigo, tá ligado? Tipo, quase um familiar, só não é de sangue. Vou viajar meio-dia agora, são 9h47. Acordei faz pouco tempo, terminei de me arrumar minhas coisas aqui pra viagem. Tá mó bagunça no meu quarto, tô terminando de carregar as coisas, de arrumar as coisas pra levar a câmera. Tomando um energético zero aqui pra dar uma acordada. E antes de ir viajar, já vou fazer um treino, que tem um treino das 10h30 ao meio-dia. Vou colar lá na academia, fazer um treinão. Depois parte o... parte o Batuba. Meu cabelo deve tá bagunçado, eu acordei faz pouco tempo. Aí tinha separado as coisas pra viagem, joguei tudo dentro da mala. Então é nóis. Falou. Até daqui a pouco. Aê, caralho. E aí, tio? Aê, mano, partiu praia. Na verdade, vamos buscar o celular do tio, aquele boiola ali, ó, que esqueceu o celular em casa. Burro pra caralho. Agora a gente tem que passar na casa dele pra buscar a câmera, pra buscar o celular. Trouxe a casa dele inteira pra cá. Combinei no porta-malas os bagulho. Ah, ah, sem noção, né. Tamo levando a prancha aqui, ó, peraí que eu vou mostrar a prancha, né? Já não pode cair a câmera. Mostra a ponta dela aqui, ó, mostra a ponta dela aqui, ó. Aqui, ó, a ponta dela. Ai, caralho, solzão estralando, mano. Semana inteira fazendo um frio desgraçado, ainda com... Indo com três blusas pro trango. Aí agora o solzão, ó. Agora deu uma caída, mas tá da hora. Deu uma caída. Naí, São Bernardo tava mais só. Tá frio, tá frio. Essa música é foda, mano. Muito música de praia. Solzão voltou. Ó. Milhão, moleque. E a princesinha ali dormiu. Ah, tadinha. É nóis. É nóis. Fazer esse rolê agora todo fim de semana, caralho. Fala pra Arthur casa todo fim de semana. Vamos lá. O soldado será batido hoje. Ai, caralho. Quilômetro 170 e descendo. Mano, pesquisa escrita por mim mesmo. Declarou que eu tenho que ficar rico logo. Fala de novo que eu não escutei. Fala mais alto. Que conversa de alucinado é essa? Pesquisas feitas por mim mesmo. É, pesquisas feitas por mim mesmo. O feminismo declarou. É, declarou que eu tenho que ficar rico logo. Declarou que eu tenho que ficar rico logo. Ah, vai chupar melhor. Porque aí eu faço essas viagens todo dia. Como que pode um ser humaninho? É um ser humaninho. É um ser humaninho. É um ser humaninho. É um ser humaninho desse. Um ser humaninho desse. Fez uma pesquisa nele mesmo. Algo, algo, ele com ele mesmo. E declarou, declarou que ele tem que ficar rico logo. Puta que pariu, velho. Pra ir viajar de helicóptero. Vai trabalhar, porra. Vai cheir de tempo. Ele vai te falar que tá tendo contato extraterrestre. A gente tá fazendo o tour aqui e o Aloysio é o via turístico, moleque. Tá apresentando todas as praias pra nós. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Que merda, velho. Primeira parada pra comer. Comer? Vai, tá filmando. Vai lá, vai virar o mortal. Aí sim, moleque. Minha vez. Eu nem acordei do carro ainda. Tô dormindo, velho. Pô, a areia que tá na hora. Ó. Cê é louco, cachorreira. Itapurra, muda mesmo. Nossa, velho. Quanto tempo que eu não veio pra uma praia. É, ali é que daqui é diferente mesmo, né? Tá funda. É, mesmo a areia, tô no molhado. Ó o marzão, velho. Marzão de meu Deus. Se liga. Afunda bastante, ó. Faz as pegadas aí. Faz aqui que não tem nenhuma. Vai ficar só o dedão. Mesmo a areia, tô no molhado, afunda. Se liga como que o bagulho é. Nossa, velho. Olha essas pedras, velho. Cheio de buraco. Eita, cuzão. Olha a onda vindo. Olha. Será que essas porra? Porque tem, a gente não sabe disso. É, a gente tá querendo descobrir porque tem esses buracos. Olha, que estranho, velho. Caraca, olha como... E é redondinho. Você viu o tamanho da sua pele? Levanta aí, tio. Eu enfio, mamãe, só a cobra. Só a cobra. Ó, como diria a minha bosta em escorpião. Rola ela, empurra ela pro outro lado. Eu acho que é muito grande. Não vai, não. Pera aí que eu vou aí ajudar. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não deu. Caraca, velho. Quanto que deve pesar isso aqui, mano. Não, eu não sei. Nossa, vai até quando entrar no mar essa porra. Desistindo. 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 10 a 0. Filma aí, caralho. Luan já se machucou. Mostra a patinha. Já arrancou aqui nas pedras. Isso aí é por querer tirar a pedra do lugar, tá entendendo? Do meio do caminho. Da vida. Não é tão fácil assim. Aí, ó. Você que acha que é fácil tirar as pedras do caminho? Não, é fácil. É, mas só se você tá a volta nela, dependendo do tamanho, seguir seu caminho. E entrar no mar depois, pra lavar o pé que machucou. Ai, caralho. E esse cabelo bonito, mano. Olha isso. Você é louco. Nem sei se você tá me escutando, velho. Não sei se você tá me escutando.